Zagueiro de extrema qualidade, ele foi um dos símbolos da sua geração. Campeão brasileiro com o São Paulo, ele defendeu a seleção brasileira em três Copas do Mundo. Como treinador, também teve uma carreira de muito sucesso. Mas afinal, que fim levou o Oscar? Se aposentou? Acabou para o futebol? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você não é um inscrito do canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? José Oscar Bernardi, mais conhecido apenas como Oscar, nasceu em Monticião, em Minas Gerais, em junho de 1954. Oscar não era conhecido por ser extremamente habilidoso, mas a sua capacidade de desarmar jogadas o tornaram um dos símbolos do São Paulo ao lado do zagueiro Dario Pereira. Antes do São Paulo, ele jogou pela Ponte Preta e antes de ser revelado pela Ponte, ele inclusive teve uma passagem nas categorias de base do Guarani. Mesmo na Ponte, ele já era convocado para a seleção brasileira de base e chamava muito a atenção pela classe que ele mostrava nos desarmes. O Oscar teve muito perto de ser contratado pelo Palmeiras, mas o valor que a macaca pedia para a época acabou afastando o verdão. Ainda na Ponte, o Oscar foi convocado para a disputa da Copa do Mundo de 1978. Depois da Copa do Mundo, o assédio sobre o jogador passou a ser gigante e ele quase fechou com o Cruzeiro. O Vicente Matheus, presidente do Corinthians, bradou aos quatro cantos do mundo que o jogador já estava contratado para o timão. Um falso representante do Olimpique de Marsella e outras loucuras da época aconteceram para tirar o jogador da Ponte por cerca de 2 milhões de Cruzeiros. Mas a verdade é que ele acabou sendo negociado com o New York Cosmos por mais de 16 milhões de Cruzeiros, o que para a Ponte foi ótimo, já que isso aliviava muito a situação financeira do clube. Mas no campo, o Oscar acabou não conseguindo se adaptar aos Estados Unidos. Sentia muita falta da família, enfim, teve problemas também no elenco e por isso ele acabou voltando para o Brasil, dessa vez para defender o São Paulo. Bom, ele estava ganhando quase a mesma coisa no São Paulo que ele recebia no Cosmo e por isso se tornou um dos maiores salários do futebol brasileiro. No São Paulo, o Oscar foi tetracampeão paulista e campeão brasileiro. A geração dele realmente mudou o São Paulo de patamar. Pela seleção, ele ainda disputou duas Copas do Mundo, a de 82, onde o Brasil tinha um time fantástico, a seleção de 82, e em 86, mais uma vez ele esteve em Copa do Mundo, mais uma vez sob o comando do Tele Santana. Em 87, ele deixou o São Paulo, foi jogar no Japão, onde permaneceu até 1990 quando ele se aposentou como jogador e já no Japão ele iniciou sua carreira como treinador. Voltou ao São Paulo, onde a diretoria tinha um plano de transformá-lo em treinador para substituir o Tele Santana e ele chegou a comandar o São Paulo numa Copa São Paulo de futebol júnior, mas acabou preferindo deixar o clube por não ter garantia suficiente de quando ele seria o treinador oficial do clube. Foi treinador ainda na Inter de Limeira, Guarani, Cruzeiro e fora do país. Teve passagens na beira do campo pelo Al-Hilal, Kioto Sanga e também no Al-Shabaab. Depois de dar um tempo na carreira de treinador, ele realizou o Brasiles Futebol Clube em Águas de Lindóia para trabalhar com jovens jogadores estrangeiros. E hoje ele se dedica ao Super Centro de Treinamento, o Oscar In Eco Resort, também em Águas de Lindóia. Mas eu queria saber mesmo é de você. Você se lembra do Oscar, o zagueiro? Hoje ele seria com certeza um dos melhores do mundo? Jogaria nas principais ligas? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não esquece também, claro, daquele like no vídeo para apoiar o nosso trabalho. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!